Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo, canal Luz, no fim do túnel. Hoje é 19 de outubro, é um sábado. E é nublado aí, mais ou menos frio, 16 graus agora em São Paulo, capital paulista, aqui na Zona Sul. Bom, fontes do vídeo de hoje no nosso canal. Alfredo de Alife, Daniel Stullin, Pepe Escobar, revista EIR e outras. Parece que estamos metidos até o pescoço numa segunda guerra fria. E há uma tendência também de uma certa queda em termos de demografia, uma queda demográfica, populacional, algo que já se previa durante a era Covid. É algo mais ou menos global. Veja, uma queda demográfica começou a surgir ainda discretamente na Índia, na China também e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguns analistas aí de geografia, de geopolítica, de demografia, já apontam como algo, digamos, declinante, é um declive. É a descida de um Estado, não é só uma questão demográfica. Parece que há um Estado em decomposição ali, hein? Lenta e gradual. É uma decomposição de toda uma cosmovisão herdada desde o Reino Unido, de uma cultura anglo-sionista saxã, que tem sido hegemônica no mundo, desde há pelo menos dois séculos. Veja, uma coisa pitoresca, por falar em decomposição, o Heitor Villalobos, veja, o maior músico, o compositor erudito brasileiro, o maior de todos os tempos, hein? Doente, já no final de sua vida, ele recebeu a visita de um querido amigo. E daí eles te perguntam ao maestro. Então, maestro, o senhor está compondo ultimamente? E o maestro, sempre com seu inalterável bom humor, responde, meu amigo, ultimamente só estou mesmo é decompondo. Só uma história. O que aconteceu com a democracia, hein? A gente tende a crer que a democracia é boa, é melhor do que os outros regimes. A democracia seria boa por si mesma, né? Por si só, apenas por existir, como se não trouxesse nenhum problema, né? Bom, segundo Winston Churchill, era o pior regime, com a exceção de todos os outros. Bom, se a democracia não funciona, parece que não funciona mais, né? Seria por causa da nossa consciência, da nossa má-fé, da nossa consciência pervertida aí? Talvez porque nos escravizamos demais a um certo modelo? Será que nós não estamos à altura da democracia? Ela é boa demais pra nós? Ou nós é que somos ruins demais pra ela? Bom, vamos ver, veja. O Churchill aí viveu numa época que viu ditaduras fascistas, nazismo, regimes de ditadura do proletariado, do comunismo, monarquias absolutas ainda, e considerava que a democracia liberal era a mais avançada. Veja, foi a burguesia capitalista de seu tempo adquirindo a sua hegemonia. Era o que de melhor poderia haver. Aliás, foi a democracia burguesa e corporativa norte-americana que deu as cartas após a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas hoje, século, entrando aí já no primeiro quartel aí do século XXI, a democracia liberal é apenas um jargão. Veja, não há democracia liberal. Temos oligarquias, hein? Temos plutocracia em estado bruto e absoluto agora. Mesmo numa democracia enquanto tal, existem grupos oligárquicos. Não necessariamente oligarquias de alta burguesia, de corporações industriais, mas oligarquias no sentido mais genérico. Por exemplo, um grupo que tem uma reserva de mercado qualquer, por exemplo, o Google, a Microsoft, grupos políticos com regalias, grupos privilegiados, por exemplo, numa área militar ou numa área empresarial, como se dá aqui, por exemplo, na Faria Lima, ou um grupo do ponto de vista ideológico, como se dá, por exemplo, com o bolsonarismo no Brasil, ou de cunho religioso, por exemplo, o pentecostalismo, os evangélicos. No final, todo o sistema político, bom, isso se sabe desde Aristóteles e Platão, é uma mistura de vários sistemas que coexistem e, sob uma integração aí precária, frágil, talvez essa mistura aí é o que se chama de democracia. Há elementos democráticos, há elementos aristocráticos, há elementos oligárquicos, militares, religiosos, e o modo como eles se equilibram uns aos outros e funcionam ou se boicotam é o que será o pano de fundo onde vivemos e sobrevivemos. Até porque não existe um regime coeso em termos mundiais. Vamos lá, vamos continuar nessa análise. Veja, de um ponto de vista marxista, partindo do pressuposto de que há uma guerra entre oligarquias, uma luta de classes, que em toda organização de um certo porte, em toda organização política, por exemplo, um partido, um sindicato, ou mesmo um país. Sempre vai haver uma classe que vai estar acima das outras e que vai estar por trás de uma oligarquia ou da mais poderosa das oligarquias. Veja, para Platão, na sua república, o importante era a origem dessa classe dominante. Por quê? Porque ele pressupunha lá uma aristocracia do espírito, uma espécie de sacerdócio ético, moral e espiritual. Na prática, seria o governo dos melhores. Contudo, os aristocratas, já na Grécia Antiga, eram a classe que detinha a posse da terra. Então, veja, voltando à questão da democracia atual, nós temos a ilusão de que o voto serve para algo maior e melhor. A gente tem esperança no voto. Só que as decisões importantes são tomadas por pessoas que nem sequer votam por aqui. são pessoas que a gente sequer conhece, que estão a milhares de quilômetros de distância. Por isso é que a gente fala aqui num estado profundo, num deep state, por trás da suposta democracia que dirige o mundo ocidental. Bem, ocidental aqui se refere aos países mais importantes do ocidente, o G7, ou, num sentido mais amplo, o G20. Bom, nós podemos, a grosso modo, falar em democracias liberais. Esse liberalismo tem duas faces. Veja, uma está mais à esquerda e outra está mais à direita. Essa face da esquerda é, digamos aí, uma social-democracia. Ela foi desmarxistizada, não é marxista, mas ela é fabiana. perdeu o seu idealismo marxista. A social-democracia, ela seguiu os parâmetros aí do liberalismo alemão, da economia social de mercado, né? De Willy Brandt, por exemplo. E depois da queda da União Soviética, de Tony Blair, lá do Reino Unido. Bom, veja, então por isso que se diz aqui, se você conversar com qualquer pessoa da direita brasileira, ele vai dizer que o estado é dominado, é aparelhado por uma esquerda. Bom, essa facção aí de liberalismo de esquerda, ela é hegemônica. Ela cresceu e dominou as instituições todas, as universidades, né? A cultura, né? Bom, essa essa esquerda liberal, vamos dizer, ela chamaria a direita de fascista. Mas por muito que ela possa chamar a direita de fascista, de totalitária, de radical, veja, a política econômica do fascismo mesmo, a sua forma de estado era mais socialista do que a própria esquerda liberal. Então, veja como as coisas estão mudando, né? A democracia liberal de esquerda, ela se desenvolveu sob uma política econômica, industrialista, protecionista. Veja só, vamos entrar aqui num campo mais específico, um tanto baseado na doutrina social da igreja. Veja, a ideia de socialismo tem muito a ver com a doutrina social da igreja. Se o Getúlio Vargas, o Franco ou o Salazar ressuscitassem e apresentassem um programa político-econômico, haveria muita gente, sobretudo os liberais da direita, que o considerariam um perigoso bolchevique. Bom, mas eu estou falando aqui da doutrina social da igreja e do tanto que ela influenciou essa hegemonia de uma esquerda liberal nas instituições todas, o chamado aparelhamento, né? Veja, onde é que está o elemento da justiça social? Veja, porque o que as pessoas reclamam nos Estados Unidos ou no Canadá, na Venezuela, na Espanha, no Brasil, nos países todos, é a necessidade da famosa justiça social. Veja, é um jargão hoje associado à esquerda, né? O problema é que essa expressão, a injustiça social, é uma expressão que está desgastada, está esvaziada de sentido, do mesmo modo que o termo democracia está esvaziada de sentido, né? Mas de onde veio a ideia de justiça social? Ela veio da igreja católica, do Vaticano, do século XIX. Foi criada mesmo a expressão justiça social por um cardeal jesuíta. Um jesuíta só podia ser italiano, né? O Luigi Taparelli é quem criou o termo justiça social dentro do marco da doutrina social da igreja e que depois veio se ampliar com a Herum Novarum, né? Com Leão XIII, Papa Pio XII e todos os papas seguintes. E a doutrina social da igreja, que se mescla com a ideia de justiça social, é até hoje de grande relevância, né? Na doutrina católica, né? O que que aconteceu? Ora, essa esquerda liberal, aí vamos dizer, essa facção de esquerda, né? De um liberalismo hegemônico, pode-se dizer mesmo que foi a social-democracia, foi a origem da social-democracia. Veja, ela anabolizou aí essa ideia de justiça social, mas é uma justiça social que quando ela vai para o campo partidário, para o campo ideológico, para o campo da política, ela perde o seu elemento aí, digamos, espiritual, né? Ela é dessacralizada, ela é secularizada, politizada, até o campo de se tornar ateu, ateia, né? Para o liberalismo de direita, por sua vez, o que nós chamaríamos hoje de neoliberalismo, a justiça social é, assim, está estragada, né? O que a direita pensa como justiça social é corrupção, é algo falido, defenestrado. O próprio Friedrich Hayek, o grande liberal aí do início do século XX, criticou muito a justiça social. Bom, quando na boca de um Milley, por exemplo, quando ele fala de justiça social, ele diz que a fonte de toda a pobreza é a justiça social, né? Condenando toda a ideia de esquerda, né? Hoje em dia, a justiça social é o justiçamento, hein? Fazer justiça social é ser justiceiro, é fazer justiça com as próprias mãos, hein? É a bandidolatria aí, é o latrocínio, roubo seguido de morte, hein? Tem gente nos Estados Unidos, como tem na Rússia, na Espanha, no Brasil, que chegam matando e roubando. Veja, brasileiros andam fazendo desgraça em Portugal. Inclusive, um seguidor nosso aqui me contou aí nos comentários aí. imigrantes e ilegais na Alemanha, na Inglaterra, na França, estão causando aí, hein? Falei Rússia. Olha, a imigração aí da Ásia Central para a Europa, sobretudo vindo lá das ex-repúblicas soviéticas, né? Os istãos aí, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão, etc, né? Os istãos estão chegando na Europa, né? Alguns chegam matando e roubando, né? Estamos falando aí de 15 milhões de imigrantes. É impossível saber quem é quem no meio dessa multidão, né? Nós estamos vendo esse processo aí em várias partes da Europa. Veja, essa é a parte da justiça social, né? Não há welfare state que consiga prover toda essa gente que vai chegando, né? Seria o caso de decretar a pena de morte, hein? O que vocês acham? Ou decretar uma ditadura, como já se prevê, ali já tem alguns estados ali falando em ser mais duro, né? A mão dura da opressão estatal, hein? Pra conter esses crimes. Poderia funcionar hoje em dia? Bom, agora tá acontecendo uma coisa rara, né? As democracias estão ficando muito parecidas aí, por exemplo, com o México do século XX, né? Quando o PRI ganhava eleições sem parar durante 80 anos seguidos, né? É uma espécie de democracia formal, vamos dizer, com um partido hegemônico. Tudo que ele faz é governar tudo, né? Como o pessoal fala que é o PT aqui no Brasil, né? Bom, o pessoal chama isso daí, aqui no Brasil, de aparelhamento de esquerda, né? Bom, e é o que vai indo, por exemplo, na Espanha, né? O PSOE é o que pretende fazer, por exemplo, o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Eles querem se perpetuar no poder, né? E pregam muito a ideia de justiça social, como se deu na Rússia. Mas veja só, a justiça social, ela veio do catolicismo. Só que o catolicismo, agora aprofundando no tema, ele também defende a pena capital, a pena de morte. Então, claro, o que rouba, o que mata, o que pratica um crime horrível, veja, essa categoria de pessoa, veja, é uma categoria antropológica, jurídica, penal, psicanalítica, etc., não é mais uma pessoa. Ela usa a máscara de uma pessoa, e como no teatro greco-romano, mas é um alien. Veja, ele é um estranho, ele é alguém que deixou de ser uma pessoa, como você ou eu, né? O que pratica um crime hediondo, deixa de ser uma pessoa. Não é nem mesmo alguém, passa a ser algo, passa a ser uma coisa, passa a ser um delírio vivo, né? Porque ele cruzou uma linha, ele cruzou um limite, veja, através do qual já não pode ser igualado numa sociedade de massas, numa sociedade de iguais, de pessoas comuns, numa sociedade comum. Veja, esse tipo, ele tem que ficar separado, apartado, isolado. Então, vamos dizer agora, vamos entrar no âmago do problema, Veja, uma sociedade que não é mais capaz de ser exemplar, uma sociedade que não tem mais a capacidade de exercer a pena capital dentro de uma lógica, uma lógica coerente, veja, uma lógica correta do ponto de vista de que essa sociedade, ela conhece o seu limite. Veja, não é uma sociedade que não tem mais limite, ou que pensa em justiça apenas como uma forma de justiçamento. Veja, uma sociedade assim, que ela não sabe mais onde está o seu limite, e que ela não é capaz mais de exercer esse limite, é uma sociedade fadada à extinção. E daí, por causa disso, que tem a bandidolatria, veja, ela não tem mais como se sustentar, essa sociedade, ela vai implodir por dentro, ela não terá mais justiça, mas apenas justiçamentos, os quais são apenas vinganças individuais, ou chacinas, como se dava aí na Europa medieval, segundo as lendas urbanas. Bom, agora eu defendo a ideia de justiça social, como foi pensada pelos papas desde o século XIX. não é o mero socialismo, que o socialismo é uma espécie de justiça social laica, ateu, secular, puramente materialista. Não, mas uma justiça social calcada aí, que reafirme aí a própria bondade do ser humano em sociedade. Veja, o desumano não pode mais ser considerado como humano, ele é desumano ou inumano. Veja, então a justiça social tem que ser positiva, ela tem que reafirmar a sua ética humana, e que também é uma ética divina, porque se nós formos reafirmar a bondade do ser humano como algo inerente ao ser humano e natural ao ser humano em sociedade e necessário, nós temos que ver de onde vem essa bondade. Veja, então essa ética humana tem que ser pensada como uma expressão do ser humano como um ser digno, e digno de ser dignificado, como um ser humano, voltado para o bem, para a bondade, para o bom, então esses limites eles não estão perdidos, eles só estão fora de moda. Outro ponto, também temos de pensar, veja, porque não é a questão ética, também tem a questão econômica, como é que nós vamos produzir a economia, a riqueza de uma sociedade. Veja, uma vez que a riqueza seja produzida, isso também faz parte dessa ética, dessa justiça social, como é que nós vamos distribuir essa riqueza? E nós temos que distribuí-la totalmente. Veja, aí é um outro ponto, olha, o dinheiro guardado em grandes volumes, veja, é um fator de desequilíbrio social, de injustiça social. Veja, o dinheiro guardado em poucas mãos, em grandes volumes, veja, é uma justificativa para o cometimento de crimes. Não é que ele está justificando, mas quase que ele promove isso, é quase que um processo, quase que natural. Não é só o crime do imigrante enlouquecido que sai com um facão lá no parquinho, não. É o grande crime também, o grande roubo. Mataram, por exemplo, toda uma dinastia, como se deu na Rússia, para se apossar de toda a sua imensa riqueza lá, quando começou o bolchevismo, né? Ou quando pegaram lá o ex-vice-ministro da Defesa, que tinha 100 milhões de dólares e dinheiro vivo guardado em sua própria casa, né? Uma mansão maior que o Palácio de Versalhes, né? Quando acabou lá a União Soviética, né? É preciso assegurar que não haja super ricos, né? Como o caso dos Estados Unidos. A gente vê que é uma sociedade que está em declive, né? Veja, em nenhuma sociedade do mundo, hein? Não deveria haver super ricos, né? Veja, nós não vamos advogar aqui que vai ter que meter uma bala na louca do super rico, né? Veja, é um problema estrutural. A concentração descabida de renda é um grande fator de desequilíbrio social. Veja, pode-se dizer aí que a existência de um BlackRock com seus 15 trilhões de dólares de ativos virtuais garante que haverá ilegais com facão aí na creche, no orfanato, hein? Vocês estão entendendo? Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Ainda vou fazer a segunda parte, tá? Veja, é uma análise aí que chamou muito a minha atenção. Veja, o autor, ele afirma que os BRICS, falar dos BRICS, não são uma alternativa ao globalismo, mas são um parceiro do globalismo. Ele advoga essa tese. Veja, os BRICS, então, eles não são inimigos aí do cartel mafioso financeiro, né? Que nós chamamos aqui no canal de máfia casar, né? Veja, os BRICS propõem é uma outra forma de fazer negócios, mas dentro da mesma realidade. Vamos ver, então, o Ernest Wolf, ele expõe a verdade aí por trás do Black Rock e também a verdade por trás dos BRICS e a verdade por trás da inteligência artificial, revelando como o mundo multipolar está corroendo a soberania global, né? Então, vamos lá. O Ernest Wolf é um escritor, jornalista e investigador alemão especializado na análise crítica do sistema financeiro global e do complexo mundo digital. Veja, ele é conhecido porque ele denuncia o poder desmedido dos gestores de ativos como o Black Rock, bem como o processo em curso de centralização econômica por meio de moedas digitais e inteligência artificial. Bom, então, o complexo financeiro digital aí liderado por gestores de ativos como a Black Rock Vanguard, State Street e Fidelity e grandes empresas tecnológicas visa mesmo a consolidar o tal do mundo unipolar, o globalismo, o governo mundial. As guerras, as moedas digitais e a inteligência artificial são utilizadas para saquear os sistemas tradicionais, aquele baseado em papel moeda. Contudo, países como a Alemanha e mesmo a Europa toda vão perdendo a sua soberania econômica e política. O Wolff afirma que os BRICS não são a verdadeira alternativa ao mundo unipolar, mas uma extensão do mesmo esquema de controle global e ele destaca que o futuro, infelizmente, com ou sem BRICS, na verdade, o BRICS já é uma coisa estabelecida, o futuro terá desemprego em massa e desintegração social e que os BRICS não vão dar conta disso daí. Ele considera o Wolff que o único modo de manter o emprego e a coesão social dos vários países, das várias sociedades, será através de uma consciência individual, pessoal, e de uma resistência organizada. Então, veja, valores de mérito, meritocrático, uma consciência individual, e também valores coletivos, de uma resistência organizada. Veja, ao mesmo tempo, você tem uma coisa meritocrática e uma coisa coletiva, por contraditório que isso possa parecer. Bom, continuando, veja, já é um fato que nós vivemos sob o maior e mais poderoso cartel que já existiu, hein? Que é o BlackRock, Vanguard, State Street Fidelity, administram aí uns 30 trilhões de dólares em ativos. Boa parte deles são ativos virtuais, hein? Moeda virtual. As guerras em curso estão discretamente promovendo o saque sistemático de velhas fortunas e condenando todo o sistema financeiro antigo. Já fiz vídeo específico sobre isso daí. Como é que fortunas estão mudando de mãos hoje em dia, né? Não se sabe exatamente como é que isso se dá na prática, né? Esse modo de se apossar de velhas fortunas, né? Por exemplo, eu ouvi há pouco que na China a computação quântica já destrinchou toda o Bitcoin. Ela já destrinchou lá o algoritmo do Bitcoin. Veja, então eles poderiam pegar todos os Bitcoins do mundo para eles. Se eles já realmente já quebraram lá a criptografia lá do Black Chain, lá do... não sei se é esse nome, né? Bom, não se sabe exatamente como é que se vai passar totalmente de um dinheiro físico para um dinheiro virtual, né? Mas veja só o modo como a guerra vem sendo travada. Veja, a guerra já está virando virtual, né? Com drones, com inteligência artificial, com mísseis hipersônicos, com armas que são autônomas. Bom, eu fiquei muito assustado quando eu vi aquele cachorro mecânico, né? Inclusive, ele pode portar uma metralhadora, é uma coisa muito assustadora, né? Já aparece em vários filmes, mas já é real aquilo lá, né? Veja, agora então você vai ter essa nova forma de fazer a guerra, a velha forma de fazer a guerra com tanques, com navios, com porta-aviões, com bombas de fogo, vai ficar superado, né? Vai virar sucata tudo aquilo lá, né? Bom, continuando então, olha, o Wolf, ele diz que os BRICS, eles não são inimigos do cartel financeiro, BlackRock, Fidelity, né? Mas sim uma outra forma de fazer negócios. Ou seja, a Europa não tem mais soberania, ele diz, né? Desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, porque depende do sistema financeiro baseado no dólar. Então, o BlackRock assume aí o controle da Europa, da Alemanha, né? E domina toda a política como nunca antes se viu. Bom, então o Wolf, ele insiste que, na verdade, nós estamos caminhando para o mundo mais unipolar da história e que o BRICS faz parte disso. e não para a multipolaridade, como faz parecer o discurso de certos líderes, né? Por exemplo, Vladimir Putin, inclusive, é uma pessoa bastante admirada aqui no Ocidente, né? É a opinião do Wolf. Não é a minha opinião. Veja, na minha opinião, se os BRICS fossem mais do mesmo, né? Inclusive, ele não geraria tanta oposição da parte do Ocidente coletivo, apesar que existe uma disputa em curso. Então, o Wolf diz coisas como a inteligência artificial causará a maior perda de empregos na história da economia global até o ano de 2030. O complexo financeiro digital tem mais poder do que qualquer governo. Não importa quem é ou quem não é o presidente dos Estados Unidos. Não vai influenciar em nada nisso, né? Isso eu acho até mesmo correto, né? Veja, o mundo que se aproxima sempre será sujeito à inteligência artificial, né? Sobretudo aí nos grandes lances econômicos, no grande comércio internacional, né? Isso vale evidentemente para os BRICS também, né? Aí o Wolf diz o que precisamos é de uma revolução na cabeça das pessoas. Não nas ruas aí, né? Ele não quer uma revolução bolchevique, né? Porque nós precisamos resistir a esse controle cibernético total sobre nós. Certíssimo aí, óbvio. Bom, buscar melhorar a própria vida, né? Adquirir mais conhecimento, mais experiência e também deixar alerta aí o desconfiômetro aí, né? Aquilo que os gregos clássicos chamavam de ceticismo, né? Só que ceticismo não é pessimismo. Veja, existe um ceticismo sadio, né? Quando o indivíduo compreende que só aquilo que pode dar certo vai dar certo, né? Veja, os indianos têm uma doutrina que eu considero muito saudável, né? Que é o Karma Yoga, né? Veja, consiste em você sempre tentar fazer melhor. Vai não esperar elogio, né? Não contar que o sucesso é uma coisa certa ou garantida, né? Simplesmente você continua a trabalhar da melhor forma possível, né? Viver fazendo aquilo a cada dia, né? E a vida segue, né? Veja, o autor alemão, então, Wolf, convida-nos a nos preparar e explica que a preparação para o mundo que está por vir aí requer tanto consciência individual como também uma ação coletiva. Veja, no nível pessoal, é essencial compreender a dinâmica do poder financeiro e digital para tomar decisões que nos protejam. No nível coletivo, é crucial promover comunidades resilientes, resistentes, que promovam a soberania econômica, a educação crítica e a utilização ética da tecnologia. Bom, aí tem o nosso total concordância, né? O segredo será reduzir a dependência de estruturas centralizadas, né? E desenvolver competências que nos permitam adaptar-nos a um ambiente cada vez mais automatizado e incerto, sem perder de vista a importância de preservar a dignidade humana e o bem-estar comum. Veja, acho que é o que eu falei exatamente na primeira parte do vídeo, né? Quando eu falei lá da justiça social, como a gente deveria vê-la, né? Veja, eu não acho que a tese do Wolf é descabida, né? Existe, obviamente, uma guerra em curso, só que essa guerra não é necessariamente do mundo unipolar dos Estados Unidos contra o mundo multipolar da Rússia. Veja, eu cansei de ouvir Vladimir Putin dizer que ele respeita os Estados Unidos. Veja, teve um outro tema que eu abordei no canal faz alguns meses e mostrava que o BIS, o Centro Financeiro do Globalismo, o Banco Central dos Bancos Centrais, estava integrado aos BRICS e estava integrado à China. Então, você tem o Centro Financeiro do Globalismo, do Sistema Financeiro capitalista, integrando-se aos BRICS e à China. A China, por sua vez, ela promove um globalismo ao seu modo, que naturalmente não é aquele dos Estados Unidos. Veja, eu diria que existe uma competição acirrada em curso, mas uma competição não exatamente para o mundo multipolar, pois que não haverá líderes globais, mas que se encaminhem para um mundo digital, com uma moeda descentralizada, com blocos de países, com relações entre blocos, sem o sufocamento, vamos dizer, na melhor das hipóteses, sem ser sufocado por um poder unipolar. Veja, hoje nós estamos sufocados pelo mundo unipolar do Ocidente coletivo. Quando eu vejo aquela guerra da Ucrânia, aquela guerra do Oriente Médio, eu só posso imaginar que eu estou sufocado pelo imperialismo globalista do Ocidente. Veja, o Pepe Escobar chamou esse mundo que está surgindo do choque entre esse mundo unipolar e do próprio mundo dito multipolar como um mundo multinodal, com muitos modos de ser no mundo. Só que será digital, será tecnocrático, com inteligência artificial, com vigilância global e com o indivíduo tendo suas competências, que não são mais as competências antigamente, mas a nossa competência vai estar inserida no contexto desse novo mundo que está em choque agora, mas que amanhã poderá estar irmanado. É claro que os BRICS vão exercer um papel crucial nisso daí, mas há um ponto ao meu ver essencial, veja, se os BRICS, agora eu insisto, se os BRICS não agregarem o sul global ao mundo multipolar que os BRICS mencionam, não vai adiantar nada os BRICS vencerem a parada. Porque a meu ver, a melhoria de vida do sul global é mais importante até do que a vitória final dos BRICS, apesar que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. os BRICS e o sul global, é porque os BRICS falam em nome do sul global. Então, se a cúpula de Kazan transcorrer sem nenhum incidente, sem nenhum golpe baixo da parte do ocidente, eu vou apostar na tese dos DGs, os dominadores globais, sempre citada pelo professor Antônio Peixoto Vale, a tese dos DGs, então me parece muito certa. Então, veja, não existe DG unipolar e DG multipolar, existem DGs, dominadores globais, simplesmente eles vão estar no topo, qualquer que seja o resultado do embate travado por administrações diferentes, por exemplo, a administração Biden ou o Trump ou a administração Netaliar ou a administração dos BRICS, por aí vai, né? Veja, no momento, a gente poderia dizer que os orientais estão liderando a mudança ou operando, talvez, até mais próximo aos DGs, a ideia de dominadores globais, ao passo que os ocidentais, eles estão sendo usados aí pelos DGs, pelos dominadores globais, mais como catalisadores, mais como promotores do caos, né? A questão é que o caos é necessário, né? Afim de acelerar o processo aí para uma sociedade que vai ser toda controlada e digitalizada. Bom, pessoal, nós temos que ver a nossa parte, né? A parte da nossa competência individual dentro disso daí, né? e também a nossa capacidade de gerar aí, de fermentar um processo de tomada de consciência cada vez maior, né? Também cada vez, de maneira cada vez mais espontânea e natural, né? Bom, é assim que estamos vendo, né? Bom, hoje então ficou um vídeo assim de um cunho mais filosófico, né? Mais profundo aí. Abordamos vários temas aí. Ele teve duas partes, né? Pessoal, então é isso. Vamos já ficando por aqui. O vídeo está com 33 minutos e 33 segundos, né? Ou 33 aí nos perseguindo, né? Então falei primeiro lá sobre a... Analisamos a democracia, a questão da justiça social, a questão do liberalismo de esquerda, vários temas. E depois da segunda parte aí coloquei as ideias aí do Wolf e se os BRICS realmente é um contraponto à máfia casar ou se ele é um conluio para uma nova era digital, tecnocrática e transhumana. Bom, vamos vendo, né? Vamos voltar a esse tema. Pessoal, então muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Vamos já encerrando aqui o nosso vídeo. Peço, por favor, para você acionar aí o sininho. verifique se você está seguindo o canal, hein? Divulgue aí nas suas redes nossa mídia alternativa, mídia de livre expressão e comunicação, mídia independente. Então vamos em frente aqui o nosso canal. Na medida do possível faremos um vídeo diário de 30 minutos. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima.